Olá pessoal do Youtube, bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez aqui estamos com um vídeo da Shantae at Silver Silver Segunda parte, dessa vez vamos ao vídeo Tá bom, beleza Quer pra fazer? Tá bom, beleza Deixa eu ver o que que tem pra cá Peraí, peraí, ela tem algo pra dizer Opa, lado leste, finalmente posso ver Beleza, e aqui? Nada, beleza Beleza, vamos ver o que que tem aqui Peraí, tá carregando aqui o jogo Vamos ver o que que tem aqui Nunca explorei Vamos ver Só lembro que fiz essa primeira parte Mas eu nunca cheguei nessa parte Vamos ver como é Beleza, preciso ir no lado leste do game, beleza Beleza Ah caramba, sai daqui final mãe Ah, posso Sai daqui Sai, 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 sai Sai, 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 sai Não quis perder muito coração aqui Ai caramba Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah, para quieto Sai daqui Troca o coração alguém, alguém, alguém troca Alguém troca Peraí Peraí Peraí, deixa eu ir no inventário Peraí, como eu vou no inventário Peraí Ué, como eu vou no inventário Peraí, peraí, tô perdido Peraí, peraí Deixa eu ver como eu vou no inventário Peraí Não, nada Não tem nada Tudo bem, fazer o que? Espera aí Deixa eu ver uma coisa Tô meio descoordenado aqui Essa Deixa eu ver aqui Ué, como eu vejo aqui o menu? Como eu vejo o inventário? Ô, Zé, como eu vejo o inventário? Ok Acertei, ai caramba Ah, não adianta Espera aqui, espera aqui Errou Beleza, não dropou nada Beleza Vamos lá, vamos lá Cadê o negócio de item? Nada Tudo bem Espera aí, aqui Aqui nada Beleza Beleza Então vamos pra baixo Obviamente Beleza, no coração Ótimo, ótimo Mais um coração, eu agradeço Beleza Sai, sai, sai Ah, atira por baixo Safado Beleza Beleza Repita Beleza Bom, vamos continuar Bom, vamos continuar no seu run Então Salve progresso Beleza Beleza Mano, só tô meio perdido Não sei como Como vai no inventário Eu não vou sair do jogo totalmente Só vou dar uma conferida em uma coisa Espera aí Ah, agora que eu entendi Agora É só apertar tab Mula eu Mula eu Ah, beleza Beleza Beleza, bora lá Já utilizei Só pra provocação mesmo Vai, caramba Vai, caramba Beleza Beleza É um local diferente Não dropou nada Que saco Ai Meu Deus Vem cá Errou Errou Tem que ficar aqui no cantinho Ótimo Beleza Vai, aí, urrou Beleza Vem cá aqui Beleza E aqui Consegui uma HUD Beleza Informa o coração Beleza Opa, consegui meu coração Beleza aqui Não consegui nada Ai, caramba Ai, caramba Beleza Beleza Beleza, é aqui Você dropa o que? Merda Ah, caramba Beleza 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 Beleza? Beleza, aqui só tem quase nada. Beleza? Claro, salva progresso. Jogo salvo. Ótimo. Errou. Beleza? Salmão e ovo. Beleza? Meia boca. Eu curto meia boca, salmão e ovo. Honestamente. Mas o legal é que ela tem a mesma jogabilidade. Me lembra do antigo Chantei. Só que não tem dia e noite. O game. E aqui? Espera aí, aqui. Consegui um Karachi? Beleza, vamos lá. Clássico dos clássicos. Beleza. O que ela está fazendo aqui? Tixi. Beleza? Coloque os explosivos. Beleza, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Colocou várias explosões. Risada clássica. Espera aí. Aê. Vamos lá. Ca... Piu. Ah, nada. Melve, move. Hum. Obviamente. Ca... Piu... Imitando o Demoman do Tap 2. Beleza? Beleza. Engraçado que ela... Ele não perturba antes que o poder absoluto me perturba! Eu deveria ter conhecido! Vamos ver no que oferece! Vamos aguardar! Vamos só aguardar mesmo! Beleza! Errou! Eita! Tira! Caramba! Que isso ai não! Uma gema! Beleza! E aqui? Aqui aparece o que? Sala de contor... Isso aparece apenas transportar! Beleza! Ah! Aqui eu vou transportar pra... Beleza! Ótimo! Mas eu não sei pra onde que eu vou! Aliás, eu não sei se seria um bom negócio de eu ir agora... Beleza? Beleza, mano? Dois colecionar, beleza? 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 Ah! Tem um... O cara do... O cara do save! Eu chamo de o cara do save! Não sei como! Oi caramba! Oi caramba! Oi caramba! Oi caramba! Tem um... Filho da mãe! Filho da mãe! Errou? Achei que os bichos caiu! Errou? E aqui? Levaria pra onde? Vai! Vai caramba! Beleza? E aqui? Tá! Aqui eu vou pra onde? É isso que eu quero saber! Beleza? Carregou alguma coisa aqui? Beleza? Tô matando qualquer um que vier na frente! Vou até o final! Beleza? 57 gemas? Olha! Ótimo! Perfect! Beleza? Ah! A gente tem várias fases! Beleza! Eu não consigo pular! Vai! Beleza? Mas eu acho que deve ser aquele mesmo esquema do primeiro chantei, eu acho, se não me lembro. Que precisa... Espera! Espera! Como diabos ele apareceu aí embaixo? O que você está fazendo aqui? Sabia que ia fazer essa mesma pergunta! Como toda pessoa preocupada! Ah, ele está aproveitando! Agora que eu entendi! Agora que eu entendi! Diga! Meu Deus! Ah! 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 Ah... Ah! 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 Vamos aguardar um pouco? Beleza? Vamos relaxar aqui na tela de load Espera aí Beleza, vamos para outro lugar Angul! 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 Você pode me ouvir lá? O que é isso, por favor? Deve ser E aqui? A gente vai para onde? Eita porra! Socorro! 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 Mais inimigos aqui! Aqui não é Dark Souls não! Meu Deus, o jogo virou tipo Dark Souls! Coração, beleza? Vou utilizar um sanduíche Ótimo! Beleza? Meu Deus, utilizei quase todos os meus itens de cura! Meu Deus! Beleza, e aqui? Vem cá! Vem! Vem! Beleza? Coração? Obrigado! Você me poupou pra caramba! Pou coração? Você me poupou também! Ótimo! Tá bom! Tá bom! Beleza? Atum! Que bicho é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que bicho é aquele? Meu Deus! Caramba, apareceu alguém ali! Não consigo pegar! Coração! Beleza? E aqui! Vejo as gemas! Ai! Não, mãe! Você vai ver! Você vai ver! Beleza? Estou seguindo onde que o caminho disse! Disser pra mim! Coração! Beleza? Beleza? Ai! 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 Caramba! Qualquer coisa que vier eu mato! Tem que ter coragem! Beleza? Como diz o meme! É! A gente aprende com os memes! Beleza? Eu acho que eu to no caminho certo! Eu acho! Vem cá! Vem cá! Ai! Não, mãe! Pode vir! Pode vir! Vem cheio! Vem cheio! Nada! Beleza? Ah! Hora de salvamento! Beleza? Vou salvar! Mas se eu ir no ultimo save aí eu encerro o vídeo! Beleza? Não! Tô tocando um tema diferente! Coração! Beleza? Pode deixar eu salvar lá o negócio! Qualquer coisa que eu faço! Save! Beleza? Salvamos aqui o progresso! Você vai pro saco! É... É assim! Beleza! Ai caramba! Beleza! Beleza? Quero coração! Por favor! Dá um coração por favor! Isso! Isso! Me poupou! E aqui? Seria o que? Um boss? Talvez... Eu suponho que seja um boss do game! Eu suponho! Mas... Vamos conterir! Né? Tudo tá sendo a minha primeira vez! Honestamente! Tudo tá sendo a minha primeira vez! Pera aí! Toca no... Toca no... Sei lá o quê! Não sei como pronunciar o nome! Beleza? Beleza! Bora correr! Ai caramba! Ai! Acho que eles morrem num hit! Beleza? Beleza? Que susto velho! Do nada! Beleza? Beleza! Vamos continuar! Nossa! Meu Deus! Ai caramba! Beleza? Vê se eu não cheguei a ver nada na internet! Ai caramba! Beleza! Pegação aqui! Ótimo! Beleza? Aqui precisa de alguma... Precisa desbloquear com uma porta! Beleza! Desbloquear a porta! Beleza? Ok! Ok! Ah! Um boss! Easy peasy! Errou! Ai! Acertou! Retiro que disse! Deus no coração! E aqui! Ah! Já joguei! Esse é o clássico do Chantei! Ai! Nossa! Tirou tudo isso de dano? Ai caramba! E aí! Peraí! Deixa eu pegar um... Esse bicho! Beleza! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Agora eu saquei! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Pela! Vai! Vem cá! Pra abrir aquela porta! Isso! Plassi! Tá sendo o clássico! Está sendo o clássico! tá me lembrando do eu tento pegar não consigo beleza beleza normal sobe beleza mas gemas é assim que eu gosto de ver o aparente isso beleza 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 eu estou suave mano 200 gemas caramba tem um lag aqui e aqui se suponha seria o que meu deus ai ai tudo bem vou esperar ai tudo bem mas sempre ai 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 deixa eu pegar alguma coisa aqui deixa eu usar a sua mão beleza beleza Lu... Beleza? Chave? Ótimo! Beleza? Não, não é pra cá. Acho que deve ser pra... Pá... Deixa eu ver. Deixa eu ver se é pra cá. Suponho que seja pra cá. Sim, com certeza. Beleza? Beleza? Ok. Nossa, caramba. Ai, caramba. Sacola. Beleza? 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 Como eu vou pra lá? Beleza? Beleza? Ah, consigo. Beleza? Beleza? E aqui, o que que eu ativo? Beleza, o negócio que ativa Outra coisa Ah, já sei Pera aí, vou deixar ativado Beleza, volto Ativo, beleza Ativo aqui, ativo aqui, não, pera aí, não deu certo Ativo aqui Ativo aqui, beleza Ai, ai, ai Raspando Nossa, eu lembro dessas plataformas Quase pô, quase pô Vai, vai, vai Ué, como eu vou? Não é pra cá? Eu que não seja Tá, o que que eu faço? Aqui Tá bom Ah, é Mula, eu, que mula, velho Deixa eu Pegar um Deixa eu comer Beleza Agora sim Ah, caramba Operação ótima Operação justa agora Que coisa que eu precisava Beleza Acho que eu vou jogar mais um pouquinho Vou jogar mais um pouquinho Depois eu encerro minha run Beleza Jogo salvo Ótimo Meu Deus Sai, caramba Sai, caramba Quer saber? Tenho uma ideia Eu vou sair porque Ele Ele vai fazer uma coisa Vocês vão entender Sai Vou iniciar o game Aí eu vou vir pra cá Certo? Vocês vão entender O que eu vou fazer Aí Quando eu for entrar no jogo Outra vez Vai voltar G de HP Vai voltar com algumas coisas Que lhe restou Tá bom Agora Eu vou ter que sair do game Agora eu vou ter que sair do game Nossa, meu fone escapou aqui Meu Deus Beleza Bom Se você gostar do vídeo Dá o link embaixo Então Falou Fui, rapaziada